Vou começar mostrando os produtinhos que eu vou estar usando hoje na minha rotina de skincare. Pra começar a rotina eu vou usar esse sabonete líquido aqui pra pele oleosa e sensível da Avene. Como eu quero fazer um spa day voltado bem pro rosto, eu decidi usar essa máscara aqui pro nariz, né, pra arrancar cravos. Essa aqui é especialmente pro nariz e eu vou usar ela hoje na minha rotina também. Comprei essas duas argilas aqui, argila branca e argila preta. E hoje eu vou usar argila branca porque ela é mais hidratante e ela ajuda no clareamento das manchinhas. Depois eu testo a argila preta com vocês. Vou usar também esse sabonete cremoso esfoliante aqui da marca Nid, gente. De hidratante facial, gente, eu vou usar esse aqui hoje, tá bom? Da HidraBene. Sim, meninas, então bora lá. Peguei o meu sabonete, gente, vou colocar faixinha, obviamente, pra não sujar o cabelo, né. E, gente, coloca uma quantidade boa e faço espuma, tá bom? Não é certo você pegar o sabonete e tacar diretamente no rosto porque ele pode sensibilizar a pele. Então, passa somente essa espuma. E perdoem a minha voz, gente, tô bastante gripada com a garganta inflamada. E aí eu seco meu rosto e eu vou começar a esfoliar ele, gente, com o sabonete da Nid, né, que é um sabonete cremoso esfoliante, que é pra pele acneica e oleosa. E ele deixa, gente, uma sensação, assim, bem refrescante na pele. Eu gosto muito desse esfoliante. E eu uso ele, assim, a cada duas semanas, gente, pra limpar a pele, sabe? Eu não uso toda semana porque ele é bem forte. Estou aqui na cozinha, gente, e aqui fala, fontes do Google, mas aqui fala que precisa de uma xícara de açúcar, uma colher de chá de mel, mel eu tenho, então acho que vai dar certo, e uma gota de óleo de hostelã, e eu não tenho essas coisas. Então eu vou fazer esse aqui que é mais simples, ó, que fala, que pede, cadê aí, meu Deus, aqui, ó, que é uma sopa de açúcar, um pouco de mel e uma gota de baunilha. Esse aqui eu tenho, então, vou tá fazendo esse aqui mesmo que é o mais simples. E se der certo, deu, mas não sei se vai dar certo, gente, eu nunca fiz isso aqui na minha vida. Gente, eu lembrei que eu só tenho açúcar refinado, então vai ser açúcar refinado mesmo porque é o que eu tenho. Então vai ter que ser esse aqui mesmo. Bom, gente, achei esse aqui que era, tipo, esponjinha, aí eu lavei porque eu não achei nenhum potinho de vidro. Então é o que temos, vai ser esse aqui, tá bom, não me julguem, mas é esse aqui. Eu vou usar só hoje, então tá tudo bem, né? Bom, vou pôr uma colher de açúcar refinado porque é o que eu tenho no momento. Espero que o mel dê, gente, porque tem bem pouquinho mel, mas vamos ver se vai dar. Vai ser só pra misturar mesmo. Na receita, gente, tá pedindo pra colocar uma gotinha dessa aqui de essência de baunilha, então vou colocar. Vou colocar também porque nada a ver, a receita não pediu isso, mas eu vou colocar um pouquinho de lip tint só pra boca ficar vermelhinha. A misturinha foi feita aqui, ó, ficou bem vermelhinha, não sei se vai dar certo. Bom, meninas, tirei o esfoliante assim. Não senti que foi aquela esfoliação, sabe, aquela esfoliação top e tudo mais. Eu sei que muita gente acha que passar esfoliante labial, gente, no lábio, quando ele tá ressecado, ajuda, mas não ajuda. O que mais ajuda é hidratação. Então, se você tá com o lábio ressecado, procura algo pra hidratar seu lábio, tá bom? Procura uma pomada, procura um hidratante labial. Esfoliante labial, assim, é mais pra dar uma renovada, né, tirar as células mortas. Enfim, meninas, vou passar a minha gila branca e assim, gente, eu vou misturar ela com rosa mosqueta e água, tá bom? E eu peguei essa xícara aí pra fazer a misturinha. A xícara que eu tenho de vidro, então, eu não uso ela, então eu resolvi fazer aí mesmo. E eu vou colocar uma quantidade bem boa, gente. Tô ansiosa pra testar essa gila pra ver se ela é boa mesmo. E pra completar, né, eu peguei esse óleo de rosa mosqueta, porque ele ajuda no clareamento das manchinhas e hidrata a pele também. E aí eu misturei e coloquei água filtrada, tá bom, gente? Não pode colocar água normal. Fui colocando no rosto aí, espalhando, fazendo uma camada bem grossa. E, gente, não pode deixar a argila secar no rosto, tá bom? Então, eu espero até quando ela comece a ressecar pra tirar ela do rosto. Gente, acabei de tirar a argila e vocês não sabem o quanto o meu rosto tá macio, gente, hidratado. Tô chocada, porque eu achei, assim, que não tava dando nada, gente. E eu tô sentindo ultra macio, senti até um pouco mais branquinho, gente. Parece que ele tava meio avermelhado, sabe? Acho que a argila deu uma acalmada. Acho que a marca, gente, pra mim tá super aprovada. Só que eu vou dar uma observada. Falo pra vocês lá no meu Instagram se ela me deu acne depois, tá bom? E, gente, agora eu vou fazer a hidratação, tá bom, do meu rosto. E a massagem facial que eu ainda não fiz. E nem a hidratação labial. Então, bora lá. Bom, meninas, e eu passei essa água minselada Garnier apenas, assim, pra tirar o resto das sujeirinhas, tá bom? Do rosto, porque ainda pode ficar sujeirinha, né? Da argila e tudo mais. Então, fui passando. E agora eu vou pra hidratação da minha pele. E eu comecei com esse Ruby Skin, da Ruby Rose, que é um serum booster super hidratante. Ele contém panthenal, ácido hialurônico. E aí eu espalhei no meu rosto, né? Coloquei algumas gotinhas. E eu vou usar também esse da Hidra Bene, que contém vitamina C. E auxiliei na firmeza da pele, no clareamento também, gente. É muito bom. Então, eu gosto de usar ele bastante durante o dia pra ajudar nas manchinhas. E para os lábios, eu vou usar esse Cicaplast aí, gente. Que ele serve para os lábios. Ele também é hidratante facial. E para finalizar, né? Eu fiz a minha massagem facial aí. E eu passei esse finalizador da Biostraço no meu cabelo pra dar brilho, né, gente? E eu dei uma secada nele também, pra ele ficar assim, né? Pra levantar mais autoestima. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!